A maior defesa que os Estados Unidos agora enfrentam é a União Soviética. É que assim como os americanos, os russos acreditam que eles têm uma missão. Que o seu país foi selecionado pelo destino. A Guerra de Putin. Enquanto há um caso sólido contra a Rússia, essa história também tem outro lado. E como narradores dessa história, devemos examiná-la e refletir. Seu rosto, quase da noite para o dia, se transformou em uma máscara inchada. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Somente no canal restrito do informante. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo.